Na esteira dos acontecimentos envolvendo Israel e Palestina, um monte de pastor evangélico do nada virou especialista em Islã. E um desses pastores foram o Rodrigo Marcelino, que foi a público dar uma aula para ensinar a você que, na verdade, o Hamas não distorce o Islã, grupos terroristas não distorcem o Islã, eles seguem exatamente o que o Islã diz. Então, eu que sou um muçulmano, que estudo a minha religião há mais de uma década e que estou aí fazendo um trabalho, digamos, de apresentação do Islã para as pessoas, eu acho que eu tenho o direito de assistir e pontuar as falas e as contribuições importantíssimas do pastor Rodrigo Marcelino para os seus fiéis, para as pessoas da sua igreja, os seguidores do seu canal, a respeito da religião islâmica. Então, ele fez um vídeo intitulado, né, Hamas não distorceu o Islã com o pastor Rodrigo Marcelino e ainda ele colocou ali na capa, o Hamas é fiel a Maomé, ou seja, tudo que o Hamas faz, tudo que o Hamas é acusado de fazer, né, gente? Porque, assim, o que a gente tem acesso, né, sempre o que é transmitido pelos jornais, então aquilo que a gente vê pelos jornais é exatamente o que o Hamas está fazendo e o pior é exatamente o que o Islã diz para fazer, é uma coisa pior do que a outra. O que a gente recebe de crianças enjauladas, de 40 bebês decapitados, de todas aquelas coisas, é o que o Islã manda fazer. E porque o Hamas faz o Islã manda fazer, é por isso que eles fazem. E o pastor vai, digamos assim, substanciar a crença das pessoas nisso aí. Então vamos assistir agora a essa maravilhosa aula do pastor Rodrigo Marcelino. Vamos lá. Os homens que matam civis em nome de Alá estão mesmo distorcendo os textos sagrados do Islã? Ou estão sendo muçulmanos extremamente fiéis à religião de Maomé? Nabil Qureshi, muçulmano, convertido ao cristianismo, e Mossab Hassan Youssef, filho do fundador do Hamas, de um dos fundadores do Hamas, eles dizem que os muçulmanos que estão matando civis são os mais fiéis aos ensinamentos do Islã. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, quem é Nabil Qureshi e quem é o filho do fundador do Hamas? Primeiro, Nabil Qureshi nunca foi muçulmano na vida dele inteira para ser uma aposta do Islã que se converteu ao cristianismo. Nabil Qureshi era um seguidor do armadismo, que é uma das religiões pós-islâmicas da Índia, que mistura elementos do Islã com outras crenças. Foi fundada por Ahmed Bulan Mirza, que acreditava que ele mesmo era o Messias, ou seja, que ele era uma espécie de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo no Islã e depois do profeta Muhammad. É uma crença própria que a comunidade Ahmad tem. E pelos muçulmanos do mundo, os Ahmad não são considerados muçulmanos. Por quê? Porque eles têm crenças que contradizem o que está explícito no Alcorão. O Muhammad é o último profeta. Então, Nabil Qureshi nunca foi muçulmano em sua vida, ele nunca saiu do islamismo, conheceu o islamismo, estudou o islamismo e foi tornar um cristão. Ele era Ahmad, seguidor de Gulam Mirza. Então, esse é o grande problema dessas pessoas, quando elas não estudam a religião islâmica. Elas simplesmente pegam qualquer coisa que elas não sabem, pessoas que simplesmente se dizem ex alguma coisa, e aí elas vão lá falando, olha, esse cara aqui se diz ex-muçulmano, logo ele é uma autoridade sobre o islam, ele pode comentar sobre o islam. Porque, infelizmente, dentro da cultura evangélica, você tem sempre a cultura do ex, a cultura do testemunho, ex-gay, ex-alcoólatra, ex-várias coisas. E a pessoa acaba nunca se definindo pelo que ela é, olha, eu sou cristão. Eu, 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 eu não sou cristão, eu nasci numa família católica, me converti ao islamismo quando eu tinha ali por volta dos meus 12, 13 anos de idade. Mas você nunca vai me ver referindo-me a mim mesmo o tempo inteiro como ex-cristão. Eu vou falar aqui sobre o cristianismo porque eu sou um ex-cristão? Não, porque eu só posso falar sobre o cristianismo se eu estudei o cristianismo, não importa se eu sou cristão ou não cristão. Mas, dentro do meio evangélico, principalmente da apologia anti-islâmica, qualquer indivíduo de pele morena, porque tem que ter as características físicas que eles associam aos muçulmanos, né? Não pode ser ali, um aposta tá loiro, branquinho, porque a galera, ah, não vai dar muita, digamos assim, relevância porque ele tá dizendo que ele não é muçulmano mesmo, ele não tem a barba lá, a cara meio escura, o cabelo preto, né? Então, qualquer pessoa que se diga ex-muçulmano, não importa se ela estudou, não importa se ela realmente seguia a religião islâmica, ele é colocado como uma autoridade pelo fato de ser ex uma coisa que ele nunca foi. Então, Nabil Kureish é um desses casos. Imagina você, por exemplo, você tá assistindo aqui, você é católico. Tem um grupo, né, lá nos Estados Unidos, que são as feiras da maconha, né? Elas usam símbolos cristãos, elas usam toda ali a roupagem da indumentária católica, mas elas não são católicas. Por quê? Porque você tem uma mescla, um sincretismo pra uma outra filosofia. Os Ahmad, eles são isso, eles são uma outra religiosidade, não são considerados muçulmanos, porque eles têm uma outra crença. Dentro da comunidade Ahmad, eles se consideram muçulmanos, porém muçulmanos de uma outra perspectiva, que é a de que eles têm um profeta próprio, um messias próprio após o profeta Muhammad, que é o Ahmad Gullah Mirza, depois ali, na Índia, do século XIX. Então, Nabil Kureish não era muçulmano, não abandonou o cristianismo, não é autoridade ao islã. É engraçado que eles nunca pegam, tipo, um teólogo muçulmano que estudou muito a religião e apostatou e virou cristão, e agora ele, depois de ter estudado muito o islamismo, ele vai falar, não, é sempre uma pessoa de uma outra religião, que nem é muçulmano, mas que se apresenta como. É sempre um pessoal, assim, de uma origem muito obscura. E depois ele fala do Musab Hassan Yusuf, que é o filho de um dos fundadores do Hamas, que desertou e foi virar espião israelense, e depois que ele terminou o serviço dele como espião, ele vai lá e vai dar aulas para o exército israelense sobre o que é o islã e para os evangélicos. Ele se apresenta como um convertido ao cristianismo. Mas antes, antes dele ser isso, ele estudou a religião islâmica? Ele era uma autoridade, era um conhecedor da religião islâmica? Porque qualquer ex-fiel de qualquer religião não é autoridade, né? Eu sou um ex-fiel, entre aspas, eu fui batizado, fui criado na família católica do cristianismo. Mas eu não me converti ao islã quando eu era, basicamente, uma criança ainda. Eu sou uma autoridade por ser ex alguma coisa? Não. Então vocês têm que parar, no meio evangélico, com essa cultura do ex. Ex, eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, porque aí vocês cometem isso. O Mossab Hassan Yusuf é um espião, um espião do exército israelense que traiu seu pai e foi para o exército de Israel. É isso, né? Aí, depois que o exército não precisava mais dele, ele foi a público ser mais uma coisa, ou seja, ser mais aproveitador da mesma herança, só que de outro modo, se dizendo agora o cristão. Só que o que eles dizem sobre o islã é irrelevante. Eles não estudaram, eles não são autoridades. E se você vai basear o seu vídeo, sua compreensão no que eles disseram, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, eu já garanto que o senhor vai cometer equívocos terríveis. Mas vamos continuar aqui assistindo. Comente e se inscreva, porque neste vídeo eu quero mostrar hoje que quem acha que o islã é pacífico, pode até ter lido o Alcorão e os livros do islã, mas não entendeu corretamente. Quem entendeu é um não-muçulmano da religião Ahmad e um espião do exército israelense. Foram essas pessoas que entenderam. Tipo, tem 1.8 bilhão de muçulmanos no mundo. Um quarto da população mundial é muçulmana. Esse um quarto da população mundial muçulmana não fica em massa se explodindo, fazendo guerra, matando todo mundo. São pessoas que convivem. Milhares de turistas brasileiros visitam os países muçulmanos todos os anos, de todo mundo. Vivem lá, muçulmanos também vêm pra cá, vivem aqui no Brasil há mais de um século. E todas as pessoas não compreenderam o islã. Quem compreendeu o islã foi Nabil Kureishi, uma pessoa que não era muçulmana, o ex-espião do Hamas e o pastor Rodrigo Mussolini, que vai basicamente retransmitir o que eles falaram. Eu vou pegar, sei lá, um ex-evangélico que virou muçulmano. O que é que ele era? Ele era um pastor? Ele era um teólogo? Não. E aí eu vou dizer, ele compreendeu muito bem o cristianismo, sem nunca ter estudado. Ele é só ex alguma coisa. É assim, é o nível de respeito que esses pastores têm pelo público deles. É zero. É o nível de respeito que eles têm. É um respeito zero. Pela intelectualidade dessas pessoas, essas premissas que são absurdas, eles usam isso pra educar as pessoas sobre o islã. Comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Vamos começar assim. Por um personagem, Nabil Kureishi. Ele conta que foi educado no islamismo desde a infância. Ele não foi educado no islamismo desde a infância. Se você olhar na Wikipédia, Nabil Kureishi foi educado no armadismo, né? Tinha que ter estudado pelo menos aberto a Wikipédia do cara. Sempre aprendeu a mensagem de tolerância da religião, de sua religião. Porém, ao estudar o tema mais a fundo, ele descobriu que o livro sagrado prega a destruição dos judeus e dos cristãos. Ele conta uma experiência muito interessante. Ele conta que ao ver o ataque da Al-Qaeda, aquele pessoal muçulmano, aquela organização terrorista, que ao ver o 11 de setembro, ao ver os aviões lá explodindo, indo contra as torres gêmeas, ao ver aquilo, ele disse o seguinte, meu Deus, estão distorcendo a minha religião. Porém, ao estudar mais a fundo sobre o islã, ele concluiu que, se ele quisesse ser o mais fiel possível ao islã, ele deveria se juntar ao Estado Islâmico. Pra quem não sabe? Cara, eu não sei se vocês sabem, mas existem diversos grupos extremistas evangélicos, nos Estados Unidos e na África também, por exemplo, o pastor Jim Jones. Exemplo, o pastor Joseph Kony, que criou o grupo Exército da Libertação do Senhor de Uganda, que fez uma campanha, basicamente a mesma coisa que a Al-Qaeda. Saiu lá, decapitando gente, cortando mão, cortando cabeça, fazendo o verdadeiro terror ali na República Centro-Africana, ali no Congo, ali no centro da África. Imagina eu, vamos supor que eu seja um cristão. Eu vejo isso, eu vejo isso, todas essas atrocidades do pastor Joseph Kony, que nunca ficou tão famoso que a Al-Qaeda, e por que será? E aí, eu vou e falo, nossa, eu vou estudar pra ver se o que ele tá fazendo é certo. Aí eu abro lá a Bíblia, na época das conquistas dos israelitas. Ah, olha, os israelitas estão fazendo isso aqui com os filisteus, com os cananeus, eles estão matando as cidades, estão destruindo. Inclusive, Saúl, ele é repreendido por Deus por não ter matado todos os filisteus e deixado alguns vivos. Ah, então o pastor Joseph Kony está fazendo certo lá em Uganda, quando ele está matando, perseguindo e fazendo massacres com as pessoas. Logo, o que o cristianismo inteiro ensina é isso. Que conclusão inteligente, né? Cara, assim, um problema muito grande da direita anti-islâmica americana é que ela pega essas figuras, tipo, Nabil Kureish, que nunca foi muçulmano, um espião israelense, um cara, enfim, vai pegando e fazendo toda uma salada de fruta de pessoas que não são autoridades em nada, que tem um pensamento extremamente raso, que tem conclusões extremamente falaciosas sobre qualquer assunto, e aí eles vão apresentando as pessoas como autoridades no Islã. E aí, pra quem não tem contato nenhum com o Islã, pra quem o Islã é um absoluto desconhecido, essas coisas, apesar de premissas bem estúpidas, elas passam a fazer algum sentido, né? E é por isso que eu falo, a falta de respeito com os seguidores, né, ficar fazendo esse tipo de ilação. Mas vamos lá. Se lembra, o Estado Islâmico orquestrou vários atentados terroristas, como, por exemplo, em Paris, em 2015, matando 130 pessoas e ferindo centenas. A palavra Islã significa, literalmente, submissão. Submissão ou morte são as únicas alternativas que existem para o kafir, termo pejorativo que designa o infiel, o incrédulo, aquele que não se sujeita aos mandamentos do seu profeta Maomé. E é por isso que os muçulmanos dominaram a Índia, né, por séculos, e a maioria da população ainda é indígena. Porque eles chegaram lá, encontraram milhares de não-muçulmanos e deram uma opção pra eles, se converter ou morrer. Foi isso que aconteceu? Não. Os muçulmanos até hoje são a minoria na Índia. Aí os muçulmanos chegaram na Península Ibérica, pegaram todos os cristãos e deram duas opções pra eles, se converter ou morrer. E é por isso que até hoje Portugal e Espanha são territórios de maioria muçulmana. Também não. Aí os muçulmanos chegaram na Sicília, na Península Italiana, também ali no sul, em Nápoles, quando estabeleceram o Emirado da Sicília. Eles chegaram lá e deram duas opções para as pessoas, se converter ou morrer. E é por isso que a maioria da população italiana hoje, na Sicília principalmente, não é católica, ela é islâmica. Também não. Aí os muçulmanos foram e fizeram o Império Otomano nos Balcãs, na região balcânica. Eles chegaram lá e deram duas opções às pessoas, porque é isso que o Islã ensina, segundo o pastor. Se converter ou morrer. E aí, ah, é, os Balcãs é majoritariamente cristão até hoje também. Hum, tem alguma coisa aí nessa narrativa que não está se encaixando, né, pastor? Óbvio que o Islã não apresenta isso. A religião islâmica não coloca as coisas nesses termos, mas esse pessoal assim, ah, porque kafir é um termo para infiel. Não. Kéfir no Islã é um estado ativo. Ou seja, quando você tem um conhecimento completo da religião islâmica, você rejeita mesmo sabendo. Porém, mesmo que você seja uma pessoa que rejeita a religião islâmica, você não está elegível, literalmente, para assassinato e morte se você não for um seguidor da religião. Porque o Alcorão não ensina isso. Os livros sagrados do Islã, o Alcorão, a Síria e a Hadith. Nesses textos, nós encontrarão... Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Você também vai vir com a... Deixa eu voltar aqui. Peraí. Você vai vir também com a trilogia, com box de três livros do Islã. Você também está baseando os seus estudos, além do espião israelense, do Nabil Kureish, do Biwar, né? Vamos lá, deixa eu ver o que ele falou. Ele falou do box, da trilogia do Islã. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu só voltar aqui. sujeita aos mandamentos do seu profeta Maomé. São três os livros sagrados do Islã. Não. O Alcorão, a Síria e a Hadith. Neste... Não, pelo amor de Deus. O box do Islã, de novo, não, cara. Eu não aguento mais esse box. Não existe três livros sagrados do Islã. Existe um, é o Alcorão. Os Hadith são tradições orais, depois compiladas em compêndios, que se tornaram parte da tradição islâmica. Ou seja, eles são um material de segundo valor, mas não são um livro. Os Hadith não são um livro. Você tem coletâneas de Hadith. Você tem bibliotecas de Hadith. São arquivos e arquivos e arquivos de Hadith. Hadith é uma ciência. E Síria são biografias do profeta baseadas nesse Hadith, e se é escrita por vários autores. Ibn Israq, Ibn Shacham, ou, sei lá, uma não-muçulmana, Karen Armstrong, que escreveu a Síria do profeta. É um gênero literário, não é um livro. Não tem um livro só, que é um livro. Um livro só chamado Síria. Não existe. Não existe isso. Você tem um gênero literário chamado Síria Tan-Nabawi, do qual vários autores escrevem. São biografias múltiplas do profeta Muhammad. Esse box dos três livros do Islã não existe. Eu fiz um react que saiu ontem, lá do Leandro Ruschel. São três livros sagrados do Islã. Ele falou essa mesma coisa, que quem trouxe essa compreensão foi o Bill Warner. Mas é assim, é um pessoal que escreve pra uma galera que não sabe nada sobre o Islã. Então eles vêm com esse negócio. Não, porque tem três livros sagrados no Islã. O box. Quando você se converte ao Islã, você vai na mesquita, o Sheik vem lá, o box bonito pra você. Os três livros sagrados do Islã. A Síria, os Hadis e o Alcorão. Aqui no box. Enfim, vamos lá. Textos, nós encontramos ordens diretas pra matar os infiéis. De acordo com esses textos sagrados, o kafir, o infiel, ou seja, nós, os cristãos, os judeus, enfim, qualquer um que não se submete. Não, vocês cristãos e judeus são chamados no Alcorão de Ahlul Kitab, povo do livro, que receberam a revelação válida antes de nós. O evangelho, né, em dia, no árabe, e a Torah. Então, não. Você não leu nem o Alcorão. Isso é que dá. Tá lendo Nabil Kureish e o filho espião israelense de um dos fundadores do Hamas. O infiel pode ser enganado, emboscado, odiado, escravizado, humilhado, torturado e decapitado. Quer ver? Cara, ele tá parafraseando o Leandro Ruschel do Reacto de ontem. Você vai ver que o Leandro Ruschel, parece que ele tá lendo o texto do Leandro Ruschel que eu respondi ontem. O que por cento desses três livros são destinados a como lidar com o kafir, com o infiel? Segundo esses textos sagrados, o kafir pode ser enganado, emboscado, odiado, escravizado, humilhado, torturado e decapitado. É basicamente as mesmas coisas. Só que assim, o Leandro Ruschel não faz citação nenhuma e eu acho que ele vai fazer algumas citações. A gente vai responder as citações. No Alcorão, na Surata 9, 5. Matai os idólatras, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem as orações, paguem o sacate, abrilhos o caminho. É, cara. É isso, é isso. É cherry picking, né? Pegar cerejas, como se diz no ditado inglês. Você fica pegando versículos soltos do Alcorão e é isso. Precisa ler? Precisa. Precisa ler o contexto? Você vai ler um livro. Você pega uma frase ou você pega onde está encaixado? Então vamos ler agora esse versículo que ele falou quando ele está em contexto. Sabei que há imunidade por parte de Deus e seu mensageiro em relação àqueles que pactuastes dentre os idólatras. Percorrei a terra durante quatro meses e sabei que não podereis frustrar Deus, porque ele alvitará os incrédulos. E eis aqui a advertência de Deus e de seu mensageiro aos humanos para o dia da grande peregrinação. Deus e seu mensageiro não são os responsáveis pelo rompimento do pacto dos idólatras, mas se vos arrependerdes, será melhor para vós. Porém, se vos recusardes, sabei que não podereis frustrar Deus. Notifica, pois, aos incrédulos que sofrerão doleroso castigo. Cumpri o ajuste com os idólatras com quem tenhais tratado e que não vos tenham atraiçoado e nem tenham secundado ninguém contra vós. Cumpri o tratado até sua expedição, sabei que Deus estima os tementes. Mas quando os meses sagrados houverem transcorridos, matai os idólatras onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem os acar, abri-lhes o caminho, sabei que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Se algum dos idólatras procurar a tua proteção, ampara-o para que escute a palavra de Deus e, então, escolte-o até que chegue ao seu lar, porque os idólatras são incipientes. Como podem os idólatras fazer um tratado com Deus e seu mensageiro, exceto aqueles com os quais tenham feito um tratado, junto à Sagrada Mesquita? Ser verdadeiro com eles, tanto quanto forem verdadeiros para contigo, pois Deus estima os tementes. Como pode haver qualquer tratado, quanto, se tivessem a supremacia sobre vós, não respeitariam parentesco nem compromisso. Satisfazem-vos com palavras, ainda que seus corações as neguem. A sua maioria é depravada. Alcorão Surata 9, do versículo 1 ao 8. Então, assim, esses versículos no Alcorão Sagrado existem na ciência do Asbab al-Nuzun, ou seja, motivos da revelação. Qual foi o motivo dessa revelação, desses versículos? Na Surata, né? O profeta havia feito um pacto, que foi o tratado de Hudaibia, que foi um pacto humilhante com os coraixitas, no qual o profeta deixava qualquer pessoa que quisesse apostatar fugir para a Meca, ir embora para a Meca. Qualquer pessoa que quisesse se tornar muçulmano em Meca, ir para Medina, não podia, o profeta tinha que mandar a pessoa embora para ser perseguida pelos coraixitas e morta. O profeta teve que fazer um pacto que literalmente humilhava a comunidade muçulmana para que a guerra acabasse. Mas mesmo assim, mesmo vendo sua comunidade humilhada, o profeta foi e pediu pela paz com os coraixitas. Só que aí, enquanto os coraixitas achavam que eles tinham ganhado, o profeta Muhammad começou a pregar o Islã em outras partes da Arábia. E aí, quando os coraixitas vão e descumprem o tratado de não agressão, matando uma tribo pagã aliada dos muçulmanos, eles não eram nem convertidos ainda, o acordo de Hudaibia é quebrado pelos pagãos e Allah revela a Surata Taubah contra aquelas pessoas que haviam matado pessoas que estavam pactadas para que os muçulmanos tivessem a sanção de pegarem armas para se defender. Mais uma vez, isso não é sobre o pastor Rodrigo Musselim que está vivendo em, sei lá, em Jequitinhonha, hoje, no Brasil. Isso é uma coisa que existe dentro de um contexto histórico específico. Se você ler a exegésita psíra do Alcorão Sagrado, você vai ver sobre o motivo desse versículo ser revelado, que foi no contexto do tratado de Hudaibia. Não significa, ah, qualquer não-muçulmano que você encontrar, ele é um infiel, você tem lá que matar ele, se ele estiver vivendo no seu país, você tem que matar ele, e é assim que funciona. Não é assim, não é assim, não é assim. Isso é absurdo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um quarto da população mundial é muçulmana. Se o Islã realmente ensinasse isso, não teria mais ninguém vivo no mundo. Você imagina 1.8 bilhão de pessoas com essa ideologia terrorista, como esse cara tá falando na cabeça? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É assim, é ridículo. Ah, não. Então, só quem compreendeu o Islã são os radicais, são os extremistas. Ah, então vou falar sobre o cristianismo aí também. Só quem compreendeu realmente o catolicismo foi o Frei do Torquemada, foi o Cardeal Cisneiros, foi o pessoal lá que fez o massacre dos cátaros no sul da França, foram os protestantes que também fizeram os massacres dos índios nas Américas, usando versículos bíblicos e passagem como notificativo, inclusive. Essas pessoas que compreenderam a essência da fé cristã foram essas pessoas que estavam seguindo Jesus Cristo, de verdade. Você tá entendendo que tipo de argumento, sabe, não tem liga, não dá liga, não tem lógica? Mas vamos continuar aqui. Outra passagem, 929, do Alcorão. Combatei os judeus e cristãos até que eles paguem humilhados. Ah, meu Deus do céu. Combatei os judeus e cristãos, 929, até que eles paguem humilhados. Você já viu a exegese do contexto dessa surata? Vamos para Ibn Kathia. Vamos ver sobre o que ele diz sobre o motivo da revelação deste versículo. Ou seja, esse versículo foi revelado no contexto da Batalha de Tabuque. Os Gassandas, que eram os cristãos do norte da Península Arábica, haviam executado um emissário muçulmano que foi enviado para o Imperador Bizantino. Eles haviam interrompido a viagem do Imperador, que era uma tribo árabe, os confederados, os bizantinos, os Gassandas, as árabes cristãos. Eles foram e mataram um emissário muçulmano que tinha sido enviado para Heráclito, no Imperador Bizantino. Então, essa surata foi revelada como uma sanção para que os muçulmanos pudessem combater aqueles que estavam os combatendo, presentes, quando você mata o embaixador, você está fazendo uma declaração de guerra. É basicamente isso. A sanção não é para matar todos os cristãos do mundo, todos os judeus do mundo, todas as pessoas que são de outras religiões do mundo. Até porque, na maior parte da história do Islã, até hoje, inclusive, grandissíssimas populações não-muçulmanas vivem dentro do Islã. Os protestantes fugiam para os países muçulmanos na época do Império Otomano. O Cerco de Viena, que o pessoal tanto fala na Áustria, contra os Habsburgos, e Miritopoli, que era o líder dos protestantes ali na Europa Oriental, ele se aliou aos otomanos e foi junto para cercar a Viena com os Habsburgos católicos. Porque viver no mundo islâmico, você tinha liberdade para o protestantismo, coisa que você não tinha no resto da Europa católica. Então, a história do protestantismo é uma história, inclusive, de aliança com o mundo islâmico. Diversos potentados protestantes na Holanda, na Alemanha, se aliaram ao Império Otomano, inclusive pessoas de religião protestante migraram em massa para o Império Otomano, que vivia sobre a Sharia, vivia sobre essa religião do mal, para ter liberdade religiosa. Isso é um fato histórico. Um monte de protestantes migrou, os Quakers migraram para o mundo islâmico, para o Império Otomano. Você teve uma líder Quaker, inclusive, que teve uma audiência com o sultão otomano. Então, assim, esse islã que eles vendem não existe. E esses versículos, eles foram revelados dentro de contextos específicos. Eles foram revelados dentro do contexto das batalhas do profeta. Ou contra os pagãos de Meca, que haviam violado o tratado, ou contra os cristãos gaçânidas do norte da Península Arábica, porque os do centro da Arábia, que eram os cristãos da região de Najran, estavam em aliança com o profeta e não fizeram nada. Então, é basicamente isso. Estude a história do islã. Estude o motivo da revelação corânica. A exegésia. Todo líder religioso precisa saber que livros sagrados têm exegésia. E ao ler essas passagens, ele teve uma crise. Ele disse o seguinte, não, não, não. A minha religião não é violenta. Isso aqui tinha a ver com o contexto de guerra da época de Maomé. Mas não. O capítulo 9 do Alcorão foi uma das últimas revelações de Maomé. Porque foi justamente no fim da vida do profeta que o pessoal lá de Meca violou o tratado de paz que existia. Então, o Nabil Kureish, ele não é uma autoridade no islã. Ele não era muçulmano. Ele era armadil. Ele foi o armadil que se converteu ao cristianismo protestante. Então, assim, vamos supor, eu vou pegar um espírita. Porque os espíritas também se consideram cristãos. E aí, ele se converte ao islã. Eu falo, ex-católico. Aí a pessoa, como assim? Ele era espírita. Espiritismo é uma outra coisa. Eles se consideram cristãos também, mas não seguem as doutrinas nicenas, calcedonianas. Eles são de um movimento moderno, de espiritualismo que surgiu na França, com Allan Kardec, kardecismo. Não, não. Ele era um ex-católico. Ele entendeu muito bem o que a igreja dizia. Você está entendendo? Então, vamos lá. O que os estudiosos do islã dizem é o seguinte. Há duas fases em Maomé. Aquela fase mais espiritual e pacífica em Meca. E depois, uma fase mais política e violenta em Medina. Em que... Por que será? Porque quando os muçulmanos estavam vivendo em Meca, eles estavam morrendo em massa, sendo chacinados e perseguidos. Quando o profeta faz a égira, ele consegue organizar a comunidade para se defender. Então, é por isso que você tem versículos do Alcorão que falam sobre a guerra, não é sobre violência injustificada. O Alcorão é um livro muito criterioso com relação à guerra. A expansão do islã se dá através da violência. Para o kafir, o infiel... A expansão do cristianismo se deu através do quê? Através de flores? Os saxões foram convertidos por Carlos Magno como? O povo ali do Mar Báltico, da Lituânia, da Letônia, da Estônia. Como é que eles foram convertidos ao cristianismo, se não com as cruzadas do norte, que foram sancionadas justamente para você converter à força os pagãos? O pessoal aqui das Américas, muitas vezes, né? Porque também teve trabalho missionário, mas foi convertido como? Então, assim, gente, vamos parar com isso. A expansão islâmica não teve conversão forçada de pessoas, tanto é que você tem milhares de comunidades cristãs que existem até o dia de hoje, desde o século VII. Então, as pessoas não eram obrigadas a se converter ao islã. Não eram. Você teve uma transferência religiosa porque a teologia islâmica para aquelas pessoas era mais apelativa, da mesma forma que aqui no Brasil, nos anos 90, a maioria era catônica e agora está virando protestante evangélica. Porque você tem uma apelatividade maior com teologias diferentes. Se você não tem fatos históricos para corroborar com isso, uma política islâmica focada na forçação de conversão, você não tem como atestar isso aí. Vamos ver os versículos do Alcorão que fala sobre conversão forçada. Não há forçação quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Alcorão, Surata 2, versículo 256. Porém, se teu senhor tivesse querido, aqueles que estão na terra teriam acreditado unanimemente, Poderias tu forçar os humanos a que fossem fiéis? Alcorão, Surata 10, versículo 99. Diz-lhes, a verdade emana de vosso senhor. Assim, pois, que creia quem desejar e descreia quem quiser. Alcorão, Surata 18, versículo 29. Diga, ó descrentes, eu não adoro o que você adora, nem são adoradores do que eu adoro, nem eu vou ser um adorador do que você adora. Também não serão adoradores do que eu adoro, para você a sua religião e para mim a minha religião. Alcorão, Surata 109, versículos de 1 a 6. No Hadith, uma passagem da vida do profeta Muhammad, entendemos o contexto da revelação. Um homem dos Ansar, dos Banu Selim Banu Alth, tinha dois filhos que haviam se convertido ao cristianismo antes do advento do profeta Muhammad. Após isso, estes dois filhos vieram junto com um grupo de cristãos para negociar víveres em Medina. Seu pai foi até eles e se recusou a deixar que partissem, dizendo, por Allah, não vou lhes deixar até que se convertam ao Islã. Eles se recusaram a tornarem-se muçulmanos, então todos se dirigiram ao mensageiro de Allah para resolver a disputa. O pai se dirigiu ao profeta, dizendo, ó mensageiro de Allah, como posso deixar que parte de mim entre no inferno enquanto fico sentado assistindo? Então, Allah, majestor e exaltado seja, revelou o versículo, não há forçação quanto à religião. Agora vamos a três testemunhos dos cristãos que testemunharam a conquista islâmica logo após a morte do profeta. Ele, o califa Muawiyah I, se tornou rei, controlando ambos os reinos dos persas e dos bizantinos. A justiça floresce em sua época e houve grande paz nas regiões sob seu controle. Ele permitiu que todos os vessem como desejassem. João Bar Pencai, século VII. Pois também, estes árabes não somente não são inimigos do cristianismo, como são eles mesmos louvadores de nossa fé, honradores dos padres de nosso Senhor e auxiliadores das igrejas e monastérios. e showiarb segundo Diadi Abene, século VII. Quando ele, Deus, viu que a medida dos pecados dos bizantinos tinha transbordado, atiçou os filhos de Ismael, os árabes, e os tirou de sua terra natal no sul. Entretanto, foi por realizar um tratado com eles que conseguimos nossa libertação. Não foi ganho desprezível sermos libertados do reino tirânico dos bizantinos. Dionísio de Telmahri, século IX. Os incrédulos, como nós, para aqueles que não se converterem, há basicamente dois caminhos, ou é escravidão ou é morte. A narrativa corrente é que o Islã significa paz. O que não é dito é que esta paz só acontece depois que todo mundo se torna muçulmano. E é por isso que todo mundo em todo país muçulmano é todo mundo muçulmano. Né, pastor? Ou, ah não, tem milhares de comunidades não muçulmanas lá. Mas com que se concilia então essas duas visões aparentemente contraditórias? um lado mais pacífico e outro mais violento? Se o texto é perfeito, como conciliar que num texto a gente vê ali uma sugestão mais de tolerância e no outro violência? Bill Warner, um estudioso, ah não, ele leu o texto do Bill Warner. Eu sabia, ia demorar, mas ele leu Bill Warner. Bill Warner, assim falou Zaratrusta. Explica que há um conceito chamado revogação. Se num texto há tolerância com os infieles e em outro texto a intolerância, os dois estão corretos. Mas o último revoga o primeiro. Sendo assim, como é? É, basicamente exegésio islâmico é freestyle. Revogação do islâmico segundo Bill Warner. É segundo o que? Um teólogo muçulmano? Não, é segundo professor de física americano que depois do 11 de setembro viu que havia uma oportunidade muito grande no mercado editorial americano para você escrever livro anti-islâmico. Tanto é que você vai ver um boom nessas publicações. Depois pesquisem aí sobre os materiais escritos sobre a indústria da islamofobia dentro dos Estados Unidos. É inclusive uma indústria, eles têm estudos sobre essa indústria de material anti-islâmico. E aí Bill Warner que era um professor de física ele do nada virou um especialista no islã. E aí o pastor Rodrigo Mocelin hoje segundo Bill Warner. Quem é Bill Warner? Na fila do pão. Na fila do pão não. Eu sou muçulmano. Então vamos lá. Na fila da esfirra, na fila do kibe, na fila do kebab. Quem é Bill Warner? Ninguém. Bill Warner é um professor de física. E cara, eu não vejo ninguém falar de Bill Warner na cena, digamos assim, anti-islâmica americana desde 2015. Porque ele já é uma figura bem desacreditada, bem assim, bem caricata. E o cara vem aqui no Brasil segundo Bill Warner. Mas vamos lá. Explica Nabil Koreshi o texto que ordena a morte dos idólatras foi escrito por último. Sim, a Surata, capítulo 9, que eu acabei de ler pra vocês aqui, foi um dos últimos textos que Maomé escreveu. A verdade é que Maomé não fez muito sucesso durante a sua fase mais pacífica. Ele conseguiu apenas 150 seguidores em Meca. Ao ser exposto de Meca, ele foi... Cristianismo também. Cristianismo também. Jesus tinha quantos seguidores na fase pacífica dele? Pouquíssimos. Aí quando o imperador do Império Romano se converte ao Cristianismo, ele passa a perseguir e matar todo mundo que era pagão no Império. E aí fazer isso também com os sucessores dos reis bárbaros que foram convertidos, aí o Cristianismo se torna a religião majoritária na Europa. E aí, né, depois tem a reforma e tal, mas o Cristianismo se expandiu assim, né? Ou não. Ou a história que a gente aprendeu, né, não teve conversão de Constantino, não existiu isso, não teve a conversão em massa dos pagãos pela base da espada, não teve. A Cruzada do Norte não existiu. São todas coisas de historiadores esquerdistas. Sei lá. Pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus. O profeta Muhammad foi perseguido durante 12 anos. Os muçulmanos eram empalados. A primeira mártir do Islã Sumaya, que era uma mulher negra, afrodescendente, considerada pouco mais que um animal em Meca, porque os mecanos tratavam os muçulmanos assim, ela foi empalada pela vagina, sabe? Na frente do filho e do marido. Depois executaram o marido e deixaram o filho vivo. O profeta Muhammad, ele desenvolveu, né, e deu a permissão de taquia de mentir, dizer que você não era muçulmano para essas pessoas nesse contexto. E aí você hoje, não, porque ele tinha poucos seguidores. Sabe por que ele tinha poucos seguidores? Porque ele estava sendo massacrado. Porque ser muçulmano era crime. Ele foi mandado para um campo de concentração no deserto e ficou lá com a esposa dele até ela ficar doente e morrer. O que é considerado o ano da tristeza dentro do calendário islâmico. Aí depois de muita chacina, muita morte, muita perseguição, muito massacre, os muçulmanos conseguem fugir e escapar para a Abissínia, que é a Etiópia, e para Medina, Yastri, Bruno Norte, eles são recebidos, eles conseguem se fortalecer e finalmente dar uma resposta na Batalha de Báblia ao pessoal que estava matando eles. O cristianismo, por não ter esse dispositivo, tem até que desenvolver com conceito de guerra justa, né? São Cabochinho de Ipona, enfim, e outros pais da igreja que falaram sobre essa questão do uso da violência. Mas, sabe, é incrível que quando esses apologistas cristãos estão falando mal do islã, parece que são ateus, parece que são pessoas que não têm religião, parece que a história da religião deles também não passou por esses desenvolvimentos. Só que, assim, o islã possui dispositivos pétreos para a tolerância religiosa, como os versículos que eu citei anteriormente. Se a sua tradição possui isso, vocês tiveram que desenvolver por base em princípios iluministas e revoluções bem sangrentas, né, contra o clero e tal, no século XVI, XVII, XVIII, enquanto os muçulmanos não tiveram que passar por isso. Tanto é que a maior parte da população judia do mundo medieval e no início da modernidade vivia no mundo islâmico, porque era só lá que eles podiam viver. Mas, enfim, vamos lá. Foi pra Medina, onde, como guerreiro, atingiu o sucesso. Lá ele matou e escravizou judeus. Suas últimas palavras... Não, o profeta não matou e escravizou judeus. Isso é o mito dos banicureiras. Se você quiser ler sobre essa história, é uma disputa historiográfica sobre isso. Tá na página da História Islâmica, é só você ir lá abrir o artigo e não tem nada disso. O profeta não chegou lá e simplesmente matou e escravizou os judeus de banicureira e os judeus das outras tribos. Você teve uma aliança, constituição, que foi uma constituição tripa entre pagãos, judeus e muçulmanos. E aí depois, quando algumas tribos judias não foram todas, se aliaram com os pagãos de Meca, traíram um acordo, um pacto, então o profeta foi, combateu essas tribos. Mas não tem sanção pra qualquer muçulmano que conhecer e encontrar um judeu lá e matar ele de qualquer forma, até porque o Alcorão Sagrado diz que os povos do Livre não são todos a mesma coisa e os muçulmanos precisam diferenciar entre aqueles que estão combatendo e aqueles que não estão os combatendo. Basicamente isso. Mas eles têm que usar esses argumentos bichos, Bill Warner, espião israelense, enfim. Favras, antes de morrer foram, não pode haver duas religiões na terra dos árabes. Pessoal, olha, eu acho que isso pode ser uma teoria da conspiração da minha parte, mas eu acho que teve alguém que pegou um texto, um texto anti-islâmico, e saiu mandando como script pra todas essas pessoas. Porque se vocês verem os vídeos, se vocês verem o vídeo React de ontem, do Leandro Rust, que eu fiz aqui... Mas como compatibilizar essas duas visões completamente opostas se o islamismo seria perfeito, imutável e eterno, segundo o próprio Maomé, através de um conceito chamado revogação. Nossa, então você tá lendo, cara. Você olha pelos olhos dele, ele tá lendo um roteiro. Ele é traduzido de maneiras diferentes, mas nós vamos usar aqui esse termo. Se um texto sagrado, um verso surge, apresentando, né, tolerância com os infiéis, e mais à frente outro verso sugere a morte dos infiéis, os dois estão corretos. Mas o último revoga o primeiro, tendo, portanto, mais força doutrinal. Ele fala exatamente a mesma coisa, parece que é o mesmo roteiro. Essas pessoas, será que se conhecem? Ou será que estão recebendo um script de alguma instituição pra falar as mesmas coisas quanto o islâmico? Sério, gente, sério. Porque eles estão usando as mesmas referências, as mesmas frases, as mesmas coisas. Não são, tipo, dois vídeos anti-islâmicos diferentes. São vídeos iguais, cara. Para o islã, há dois códigos morais. Um para os fiéis, outro para os infiéis. Um cristão não pode matar ninguém. Um muçulmano pode matar idólatras. Não, agora eu tenho certeza. Eles estão lendo o mesmo texto. Porque eu refutei essas informações ontem. Estão lendo o mesmo texto. Estranho isso. Muito estranho. Pessoas de canais diferentes. Um é católico, o outro é protestante. Estão lendo o mesmo texto, recebendo, tem alguém mandando, tem alguém mandando o mesmo roteiro pra essas pessoas. Peguem os dois vídeos e assistam. Vocês vão ver isso. No Bill Warner, 15% da Sira, uma biografia sagrada de Maomé, trata de temas religiosos. O restante trata da jihad, a expansão do islã, que obviamente é feito por meio da violência. O objetivo da jihad é a dominação mundial. O objetivo da jihad não é a dominação mundial. O objetivo da jihad é o esforço pela causa de Deus. Existem tipos de jihad. Existe jihad apólam, que é a guerra militar, a guerra de expansão, a guerra de conquista. Existe jihad nafs, que é a guerra contra o ego, a guerra contra os males internos do ser humano. Existem vários tipos de jihad. Jihad não é um conceito pra dominação mundial. E tá bom, os muçulmanos, é um fato que no século X eram a potência mundial, tanto militar, quanto cultural, quanto científica. Por que eles não dominaram ninguém? Por que dentro da religião islâmica você não tem isso? De jihad ser uma guerra pra dominação global, mundial, etc. Você tem grupos modernos aí, enfim, do início do século, tipo a Al-Qaeda, que vieram com esse negócio de estabelecer um califado global, não sei o quê, mas, sabe, isso não é a religião islâmica. Isso são grupos. É que nem o pastor Jim Jones. Posso dizer que o pastor Jim Jones é um autêntico representante da tradição cristã? Posso pegar várias seitas e grupos de pastores, enfim, translocados, que fazem rituais de suicídio ou interpretações teológicas absurdamente, enfim, terríveis, que tem os seus grupelhos lá de alguns milhares de seguidores, infelizmente alguns milhares de seguidores, e dizer que isso é o cristianismo? Não posso, né, pastor? Também não posso dizer que você é um representante do cristianismo porque tem milhares de cristianos que não vão concordar nem com suas interpretações teológicas e nem com esse retrato que você está fazendo no islã. Paz, então, seria atingida quando toda a humanidade for muçulmana. Antes disso, é obrigação de... E é exatamente isso. A paz vai ser atingida quando toda a humanidade for muçulmana. E é por isso que todo mundo no mundo islâmico é muçulmano. dentro dos seus próprios domínios, como é que eles vão fazer isso no globo inteiro? Se dentro dos seus próprios domínios eles não são permitidos a fazer isso. É o contrário de ser um grande ainda. Todo muçulmano participar da jihad. A jihad é a impossibilidade da paz. A jihad não é apenas uma guerra sagrada, mas o princípio que norteia a vida do muçulmano. É o esforço militar, econômico, político e intelectual para expandir o islã. Os judeus são chamados de irmãos lá nos livros sagrados do Irã. Se... Do Irã? É, do Irã. Do Irã. Até porque dentro do parlamento iraniano tem uma cadeira obrigatória para um representante judeu. Os judeus persas têm uma tradição muito grande. Então no livro sagrado do Irã realmente tem um negócio para os judeus serem tratados como irmãos. Pesquisem sobre os judeus iranianos. Eles inclusive ajudaram na revolução iraniana. Eu sei que ele quis falar islã, mas a curiosidade histórica é de graça para vocês. Aceitarem as palavras de Maomé. Alguém já disse que no Corão há mais ódio dirigido aos judeus do que no Mein Kampf de Hitler. Vamos ler alguns textos. Ah, não. Não, 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 não. Não. Tem mais ódio aos judeus do que no Mein Kampf de Hitler. No Mein Kampf de Hitler. Esse pessoal, assim, não tem respeito pelas vítimas do Holocausto. E é por isso que Ben Garab, que era o irmão da Mesquita de Paris durante a Segunda Guerra Mundial, foi e salvou os judeus. O rei do Marrocos, Mohamed V, salvou os judeus. Os embaixadores iranianos salvaram os judeus dentro ali da questão do Holocausto. Diversos grupos muçulmanos, os bósnios, que haviam bósnios que lutavam pelo lado alemão de Hitler e haviam bósnios que protegiam os judeus. Você tem toda uma série de pessoas que estavam protegendo os judeus. Incrível que elas liam e acreditavam no livro que era pior do que o Mein Kampf com relação aos judeus. Cara, é assim. É que nem Netanyahu, né? Falando lá no pronunciamento dele que Hitler não queria matar os judeus. Que foram os palestinos que foram lá, viajaram e falaram pra ele matar os judeus. O mufti de Jerusalém, Khadj Amin al-Husseini, que depois foi procurado por crimes de guerra nas Nürburgras, porque ele tinha um papel central em fomentar a solução final. Ele voou para Berlim. Hitler não queria exterminar os judeus na época, ele queria expelar os judeus. E Khadj Amin al-Husseini foi para Hitler e disse se eles expelar, eles vão vir aqui. Então, o que eu ia fazer com eles? Sim. Você disse, cria-los. Esse pessoal não tem respeito pela memória do Holocausto, respeito pelo que os judeus sofreram com o Mein Kampf. Aí chegam e dizem que o Alcorão é um livro pior do que o Mein Kampf. E é engraçado. Em 1492, quando Isabel de Castela e Fernando de Aragão assinaram o decreto de Al-Hambra e expulsaram os judeus da Península Ibérica, eles foram para a terra do Mein Kampf, né? Todo mundo seguiu o Mein Kampf, né? Beyazide II, o seguidor do Mein Kampf, o Alcorão Sagrado, foi lá e mandou uma frota para carregar eles, né? Hã? Não foi? É. Do Alcorão. O Alcorão 9, 111, a gente lê assim, Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus. Matarão e serão mortos. Matarão e serão mortos. Matarão e serão mortos. Agora, de onde você acha que aquele muçulmano que coloca uma bomba no peito e mata a criancinha gritando Alá é grande? De onde você acha que ele aprendeu a matar? Ao ler estas passagens do Alcorão, de onde que o pastor Joseph Kony aprendeu que ele tem que matar todo mundo lá na República Centro-Africana? De onde? De onde? No Congo. De onde que ele aprendeu isso aí? Do versículo da Bíblia, claro que a Bíblia ensina isso. Ah, mas peraí, todos os cristãos não estão fazendo isso, então essa não é a compreensão correta da Bíblia, é de um grupo de extremistas. Não, 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 não. Quem compreendeu a Bíblia foram os extremistas. Pastor, dentro da religião islâmica, a guerra, ela é sagrada. Ela é sagrada. Que nem existe o código do samurai, o buchido, exce os códigos dentro da religião islâmica, existe a Futua, que é o código da cavalaria sagrada. Então, o cavaleiro muçulmano, o guerreiro muçulmano, o mojarridinho, o mojarridinho, quando ele vai lutar e ele morre, ele é considerado mártir. Quando ele se explode no meio de crianças não combatentes, o que ele está fazendo é assassinato, porque aquelas pessoas não eram combatentes, é uma atitude covarde. Eu quero que você me pegue uma autoridade, um islã, um mufti, um grão mufti, uma pessoa assim, que tenha, sabe, uma aceitação de unanimidade no mundo sunita, etc., da maioria dos muçulmanos do mundo, que diga que você se explodir no meio de crianças e matar é a interpretação correta. Tem um livro, inclusive, das entrevistas de um repórter americano que foi lá e encontrou o Osama Bin Laden e ele confronta o Osama Bin Laden com isso. Ele fala, tá, mas olha, o profeta Muhammad realmente proibiu a morte de crianças, realmente proibiu o assassinato de pessoas inocentes, e por que você está fazendo isso? Aí o Osama Bin Laden vai e responde para ele, você tem um livro, inclusive, é a entrevista com o Osama Bin Laden, eu não acho que são cláusulas pétreas, eu não acho que isso é, enfim, fundamental na religião, a gente tem que fazer o que eles fazem com a gente, se os americanos vêm aqui e matam nossos filhos, explodem nossos filhos, a gente faz a mesma coisa com eles. Os povos terroristas, tipo assim, estão nem aí porque a religião diz. E esses versículos são revelados pro combate a combatentes, não é o combate a pessoas inocentes, não é o combate a civis, não é o combate a pessoas que estão aí, sei lá, fazendo qualquer coisa, sabe? Meu Deus do céu, toma vergonha na sua cara, vai estudar, vai ler, para de ficar difamando aí a comunidade religiosa, sabe? Pelo amor de Deus. Você acha mesmo que eles estão distorcendo o texto de Maumé? Agora compare com essas palavras de Jesus, João 16, 2. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Qualquer que matar vocês cristãos, eles vão estar pensando que estão servindo a Deus. Um muçulmano que mata cristãos e judeus, ele não se considera um terrorista, mas um servo de Deus. E aí a gente tem algo muito interessante. Se considera, sim, um terrorista. Mas um terrorista, se considerar um terrorista, qual é a relevância disso para a situação ou não? Porque, por exemplo, o padre que foi lá e benzeu o avião que ia jogar a bomba de Hiroshima e Nagasaki e matar dezenas de milhares de civis, ele também não se considerava um terrorista. Ele considerava, né, o trabalho dele era um trabalho bem feito, era um trabalho probo, era um trabalho em nome da liberdade, que podia ser abençoado por Cristo. Mas qual é a relevância disso para a fé cristã? Nada, nada. Porque o ato individual, como a pessoa se vê, como a pessoa se considera, não quer dizer nada. Nas exegeses tradicionais porânicas, em todos os materiais que foram produzidos ao longo de séculos sobre a teoria da guerra, arte da guerra dentro da religião islâmica, você tem corroboração com isso? Que você pode matar cristãos indiscriminadamente? Não tem. Então, o que o senhor está fazendo se chama desonestidade intelectual. O desenvolvimento do Hamas, que está fazendo esses ataques terroristas lá em Israel, o desenvolvimento do Hamas reflete exatamente essa tensão, sabe, aparente entre islã pacífico e islã violento. O Hamas, ele... Exatamente, não tem nada a ver com o que Israel fez, a Náqba, 700 mil palestinos nos anos 40 sendo expulsos e mortos em massa no território. Não tem nada a ver o surgimento do Hamas só porque estava no Alcorão, né? E é por isso que o Hamas que é um grupo fanático religioso só vai surgir nos anos 80. Por quê? Ele vai surgir só depois de muito tempo de opressão do povo palestino. É porque antes o Hamas não estava lendo o Alcorão, eu acho. Aí eles foram ler o Alcorão depois. Eu fiz um vídeo, inclusive, explicando um pouco mais sobre o Hamas, sobre a história e a origem do Hamas. Então, recomendo que vocês assistam. Fiquem assistindo. Enfim. Surge da Irmandade Muçulmana que foi fundada em 1928 por Hassan al-Bará que chorava pela falta de fervor de seu povo às leis de Alá. O Sábio Hassan Youssef resumiu assim a função deste líder. Hassan al-Bará tirou o Islã de sua letargia e deu início a uma revolução com combatentes armados. Notou como um fervor... É, Hassan al-Bará, que é um revolucionário do início do século XX que criou um grupo, é o ex-espião do Hamas. Essas são as autoridades do Islã para essas pessoas. A Irmandade Muçulmana, inclusive, é criminalizada em vários países do mundo. Essas são as autoridades do Islã. É isso, basicamente isso. para esse cara. O Islã está associado a pegarem armas para matar? Mossab conta que seu pai, um dos fundadores do Hamas, conheceu a Irmandade na Jordânia e viu os líderes da Irmandade como reformadores do Islã. Assim como, por exemplo, Lutero e Calvino para o cristianismo. Mossab explica que o Hamas... Então aí depois o que é que o trabalho desses reformadores fizeram na Europa? Nas guerras religiosas, na Alemanha, mataram milhares de pessoas. Isso aí você não conta, né? Você só conta a parte bonita da Reforma. Vai surgir justamente daqui, da Irmandade Muçulmana, lá em 1986. Agora, veja a descrição do Islã por Mossab. A vida islâmica é como uma escada, com preces e louvores a Alá no primeiro degrau. Os degraus mais acima representam a ajuda aos pobres e necessitados. E o degrau mais alto é a jihad. Os muçulmanos... Pra que citar autoridades no Islã? Você pode citar só um espião israelense. O cara era filho de um dos fundadores Hamas, traiu o pai, foi pro lado de Israel, ajudar a matar os palestinos. E aí, pastor, em pleno 2023, é a autoridade que o pastor cita. Os tradicionais ficam ao pé da escada, vivendo com culpa por não praticar de verdade o que prega o Islã. O muçulmano moderado, então, seria, em outras palavras, um muçulmano infiel. Como disse o muçulmano Nabil Kureshi? Exato. Todos os milhares de muçulmanos do mundo são muçulmanos infiéis. Por quê? Porque o Islã de verdade é o Islã de terroristas. Então, só tem duas pessoas que legitimam as atitudes dos terroristas. Os terroristas de verdade, que acham que eles são os verdadeiros muçulmanos, e os pastores, que querem fazer o que vocês acreditem nisso. São duas pessoas que consideram a interpretação do terrorismo legítima. Pra que citar centenas de teólogos muçulmanos que escreveram livros e mais livros refutando a teologia dos terroristas? Se eu quisesse ser o mais fiel possível ao Islã, eu me juntaria ao Estado Islâmico. Ou então, hoje, ele poderia se juntar ao Hamas. É isso, gente. A gente tá no meio de uma crise, milhares de pessoas falando em atacar a comunidade muçulmana nessas correntes de zap zap evangélicas aí. Inclusive, aí, nesse final de semana que se passou, um evangélico foi, né, fanático, esfaqueou a criança palestina lá nos Estados Unidos de seis anos de idade porque ele viu que os árabes, os muçulmanos, eram seguidores do Hamas, né? E aí, espalhar paz e concórdia entre os povos pra quê, né? O negócio é pra internet dizer que o muçulmano de verdade é o seguidor do Islã e o Estado Islâmico. E assim, gente, ao contrário do pastor, eu queria recomendar um livro pra vocês chamado aqui, ó, Lying Down the Sword, Abandonando a Espada, Deixando Cair a Espada, basicamente. Que é do Philip Jenkins, um dos grandes historiadores, né, do cristianismo moderno. E ele escreveu esse livro pra mostrar como ao longo da história, esses versículos do cristianismo da Bíblia violentos, etc, que vocês veem por aí, como é que eles foram entendidos ao longo da história da cristandade. Porque é muito legal esse pessoal vir aqui pra internet falar mal do Islã e atacar o Islã e atacar os muçulmanos, porque a religião deles basicamente perdeu relevância política. Então, quando você tem a guerra, você tem uma guerra onde você não tem, né, em tese, menção à violência, menção a... Mas tem algumas coisinhas por dentro aí que vocês precisam entender. Porque não é porque um tigre empalhado existe e que tigres são animais inofensivos, né? E não é porque é uma religião que foi abandonada politicamente ao longo da história nos anos recentes. Ela não é usada mais pra legitimar a violência em larga escala a nível global, que sempre foi assim, né? Então é isso. Queria que vocês lessem esse livro pra dar uma entendida sobre, enfim, algumas coisas que esse pastor fala sobre a relação entre cristianismo e Islã e o uso da violência. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Salam, moleque, mas até a próxima. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí. Assalamualaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.